Você está procurando um livro que seja divertido, ao mesmo tempo profundo, e ainda trate sobre viagens no tempo de dinossauros? Continue aí que eu tenho uma recomendação pra você. Bom, hoje eu estou aqui pra fazer uma recomendação, e o que eu quero recomendar hoje é a descronização de Sema Gruder do Gaylord Simpson, George Gaylord Simpson. Bom, pra quem não conhece, o Gaylord Simpson é um paleontólogo, e ele foi muito importante porque foi um dos cientistas que ajudou a produzir a teoria sintética da evolução. A teoria sintética da evolução basicamente seria a unificação de todos os campos das ciências pra explicar a evolução. O George Gaylord Simpson não é de fato um escritor de ficção, ele é mais cientista que ficcionista. A maior parte dos trabalhos dele é voltado pro meio acadêmico e não pro meio literário. Mas ele escreveu esse livro, e esse livro ele é fantástico. Bom, pra você entender quão fantástico é essa obra, quem faz o prefácio é o Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke vocês já conhecem, que é o Arthur C. Clarke, o Encontro de Rama, o Fim da Infância, o cara de 2001. Escreveu junto lá com o Kubrick 2001, 300, 3001 também. Enfim, o Arthur C. Clarke, o cara do... existem duas possibilidades, ou estamos sozinhos no universo ou não. Ambas são igualmente aterrorizantes. Esse cara, esse cara da ficção aí, científica. E nós temos outro cara que é especialmente cientista e também é paleontólogo. E o que é mais legal é que ele é paleontólogo por causa do Gaylord. Esse cara é o Stephen J. Gould. O Gould, pra quem não conhece nada de biologia, ele é um paleontólogo e... Ele tem ali umas importâncias dentro da ciência que ele com o outro cara, eles formularam uma teoria evolutiva que seria o equilíbrio pontuado. Mas enfim, o que importa aqui é que o Gould, ele faz o pós-fácil. E o pós-fácil, ele é basicamente um ensaio que o Gould escreveu sobre o livro, porque é o que o Gould mais sabe fazer. São ensaios acadêmicos. E também tem ali os comentários finais da filha do Gaylord Simpson. Então, esse livro, você já percebe que ele é fantástico. Só por essas questões de quem faz o pré-fácil e quem faz o pós-fácil. E além de ser um autor muito importante pra área das ciências biológicas, principalmente pra paleontologia. Ok, então, sobre o que se trata o livro? O livro, ele é basicamente sobre viagens no tempo. Mas ele tem uma pegada mais existencialista do que ficcional, de fato, sobre viagens no tempo. Ok. Então nós começamos com uma discussão entre o historiador universal, o pragmático, um etólogo, que seria o estudo do comportamento, uma pessoa comum. Se não estão ganhando, são essas pessoas. Deve ter mais algum outro personagem que eu não me recordo agora. Pois bem. Então, o historiador universal, ele faz uma pergunta completamente instigante. Como seria se nós fôssemos isolados e soubéssemos que nunca mais teríamos contato com a humanidade? Então, ele cria essas condições pra introduzir a história do Samagruder. O Samagruder, ele foi um pesquisador do tempo, então ele era um cronista, basicamente um descronista. Então, ele estabelece ali que o tempo, ele não é contínuo, na verdade, o tempo ele não segue em linha reta contínua, na verdade, ele segue de forma espiral e que você consegue saltar no tempo. Só que, uma coisa que eu achei fantástica é que ele diz que, beleza, o passado ele existe, nós sabemos que o passado existe. E o presente, nós também sabemos que o presente existe. Mas o futuro, o futuro ele não existe. O futuro, de fato, não existe. Ok, beleza, nada de mais. Mas o problema aqui é que quando você volta para o passado, o seu presente agora é o passado. E o futuro deixa de existir. Ou seja, se você volta para o passado, você não pode voltar de volta para o seu presente. Porque o seu presente agora é o futuro. Então, dessa forma, o Samagruder, ele vai ficar completamente isolado na época que ele voltou. E pra onde que ele volta? Bom, o Gaylord, ele era paleontólogo. Então, nada mais sugestivo do que nós pensarmos que o Samagruder volta pra uma época onde tem um dinossauro. Posso ter enganado, mas eu acho que ele volta pro Cretace. Então, ele volta ali no momento do Cretácio. Eu acho que ele volta no Cretácio mesmo. Quando o Samagruder está, de fato, já na época do Cretácio, então começam umas questões mais divertidas. Divertidas de um sentido, se você gosta de dinossauros, mas pro Samagruder é completamente angustiante. Então, o livro ele vai tratar da sobrevivência do Magruder durante o Cretácio. E traz uma discussão sobre o princípio da sobrevivência. Que quando nós estamos em determinadas situações, a única coisa que nos importa é sobreviver. Só isso. Nós só queremos sobreviver. E é isso que o Magruder faz durante todo o livro. Que é fantástico. Eu tô omitindo algumas coisas porque eu não quero entregar todo o livro. Então, eu tô dizendo basicamente o básico. Porque o livro ele possui muitas sutilezas. Primeiro, como que o Magruder se comunicava com o pessoal no futuro. Porque o historiador universal e o pragmático, etc. Eles estão no ano de 2148. Alguma coisa assim. Já estão no século XXII. E o Magruder voltou pro Cretácio. Então, como que eles conseguem descobrir... Como que eles conseguiram saber que o Magruder voltou no tempo? Como que o Magruder, de fato, voltou no tempo? Eu não vou falar esse tipo de coisa. Porque eu quero que você leia o livro. Que infelizmente ele não está à venda em grandes livrarias. Infelizmente você só vai encontrar esse livro em Cebos. Ou você consegue encontrar ele na Amazon. Só que só a versão em inglês dele. A versão em português. Só tem o primeiro capítulo ali no Google Books. Mas você não vai encontrá-lo tão facilmente. Mas de qualquer forma... Existem ali umas nuances no livro que são muito legais. Na questão paleontológica. Ele traz ali algumas perguntas que são bem divertidas. Por exemplo, cor dos dinossauros. Como os dinossauros de fato comportavam. Ele vai fazendo uma descrição completa do que ele está vendo. E o livro ele fecha de uma maneira que sinceramente é fantástica. É uma maneira incrível. É uma maneira que... E eu adorei o final desse livro. E de muito mesmo. Eu acho que ele tocou comigo. Porque eu gosto muito de discutir evolução e evolução. E viagens no tempo. E ficção científica. Mas a maneira que esse livro termina. É de uma maneira tão simples. Mas... Tão singela. Não é um plot twist. Não é uma coisa que vai virar a sua cabeça. E que você vai ficar pensando aquilo. Não. É de uma maneira muito simples. E é bonito a forma que ele termina. A discussão. Que... O livro todo é uma discussão. Como eu tinha comentado. Então como que essa discussão termina de fato. É muito, muito legal. Se você puder ler esse livro. Não perca tempo. É um livro muito legal de ler. É um livro que vai ficar na sua cabeça por muito tempo. Porque ele é de fato muito bom. E a discussão que ele traz é fantástica. A maneira que ele... A maneira como ele é abordado. A maneira como ele aborda. Todas as questões filosóficas. As questões paleontológicas. As questões geológicas. As questões científicas. É muito legal. Então fica a minha recomendação. A descronização de Sema Gruder. Do Gaylord Simpson. E... Até mais. E... E...